Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer um perfume que foi uma grata surpresa pra mim, um perfume que eu já queria há bastante tempo e não sei porquê, eu ficava sempre deixando pra depois. Ah, depois eu compro, depois eu vejo, vou comprar esse antes, depois eu vejo esse, enfim. E eu me surpreendi positivamente, assim, num nível que eu nem sei explicar, de tão bom que é, de tanto que eu gostei. Bom, antes de tudo, quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, caso ainda não tenha feito isso. E também que me siga no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela, inclusive esse Instagram é muito recente, eu criei ele há pouco tempo, justamente pra focar nos assuntos do canal, que são os perfumes, as caixinhas por assinatura, porque eu tenho outro Instagram que é o meu pessoal, que eu também posto sobre perfumes e tudo mais, mas posto minha vida pessoal também. Caso você queira seguir nesse também, vou deixar ele aqui embaixo no box do vídeo, vou deixar o pessoal e o de trabalho que tem a ver aqui com esse canal, tá? E se você quiser seguir nos dois, será mil vezes bem-vindo, mas se você não quiser, também quiser focar só no de perfume, é esse que tá passando aqui na tela, tá bom? Bom, gente, vamos lá, então, a resenha de hoje. O perfume que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou falar sobre ele, hoje é o Gabriela Sabatini. O Gabriela Sabatini, gente, quanto tempo faz que eu falo desse perfume, que eu quero ter esse perfume, que eu comento com as amigas, e nunca comprei, né? Nunca comprei. Sempre algum perfume passava na frente desse, eu ia deixando, 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 aí chegou um dia, eu falei, não, eu vou comprar. E não faz muito tempo, gente. Acho que faz mais ou menos um mês, um mês e pouquinho que eu comprei esse perfume, tá? Eu comprei ele na Beleza na Web, até estava em promoção, eu paguei cento e, se eu não me engano, cento e dez reais, algo assim, tá? Ele é de 60ml, eu não sei se tem maior que isso, tá, gente? Não sei, foi o maior que tinha lá no site, né? Se tiver maior, eu vou comprar, quando esse acabar, porque vai acabar, porque eu estou usando como uma louca, eu gostei de verdade, tá? Faz muito o meu estilo, esse perfume faz muito o meu estilo, tá? Se eu fosse classificar, assim, perante o meu estilo, eu gosto muito do Eternity de Calvin Klein, esse aqui tem uma pegada parecida, tá? Não estou falando que eles são iguais, eles têm pegadas parecidas, o Lírio, eles têm Lírio, eu gosto de Lírio, enfim, né? Eu gostei bastante, e o Eternity de Calvin Klein é meu favorito da vida, né, gente? Então, já viu. Bom, enfim, a caixinha dele é assim, tá, gente? De 60ml, azul marinho com... Isso aqui, que cor será que é? Será que se encaixa no magenta? Talvez, né, gente? Um de lá, não sei no vídeo como vai sair. Mas eu gostei, eu estou guardando as caixinhas agora, gente, acreditam? Estou, comecei a fazer isso agora. É, bom, sempre dá tempo, né, da gente mudar o pensamento, que eu tenho medo, eu comecei a pensar em transporte. Então, comecei a pensar em guardar as caixinhas pra quando precisar transportar os perfumes, pra que eles fiquem mais seguros. Bom, enfim, esse daqui é o Gabriela Sabatini. Lindo, perfeito, maravilhoso, gente. Olha o tanto que eu já usei, tá? Eu tomo banho de perfume, então eu borrifo várias vezes, tá? Mas mesmo assim, gente, esse perfume aqui chama muita atenção e é muito intenso. Ele projeta muito, é um floralzão, tá? Um floralzão poderoso. Ele projeta, assim, três horas ali, ó, pra mais, assim, tranquilo. Se você passar na roupa, se você passar no cabelo, então, meu Deus do céu, sabe? Eu passo no cabelo, perto do cabelo, assim, deixo o cabelo esfregando um pouquinho no perfume, então fica aquele cheiro maravilhoso, tá? E na roupa também, na pele, enfim, dá pra tomar um banho legal desse perfume. Se você gosta de chamar atenção, gosta de perfume forte. Se você gosta de uma coisa mais discreta, dá uma borrifadinha só e chega e olha lá, tá? Porque realmente ele chama atenção, ele é aquele perfume que arranca elogios. Em um mês com ele, eu já tive pessoas vindo me perguntar, mais de uma pessoa, tá, gente? Que perfume você tá usando? Ai, me fala o seu perfume. A pessoa fica meio com vergonha, ai, você pode me falar? Eu falo sem problemas, claro, né? Mas assim, enfim, é um perfume que chama atenção, que é gostoso, que é aquele floral, assim, sensual, ao mesmo tempo romântico. Eu, se eu não me engano, gente, quando ele chegou e eu abri e senti o cheiro dele, me veio uma professora que eu tive no ensino médio, médio fundamental, não, médio, ensino médio, no primeiro ano, se eu não me engano, e eu acho que ela usava esse perfume, mas eu não posso provar, né? Se eu tivesse contato dela ainda, eu perguntaria, mas me veio tanto ela na cabeça, ou era algum perfume muito parecido? Nossa, lembrei na hora, sabe? É muito legal, por isso que eu gosto tanto de perfumes, porque eles fazem a gente realmente lembrar, voltar ali no passado, né? É muito legal quando isso acontece. E, gente, assim, eu me surpreendi positivamente, ele fixa muito o dia inteirinho, gente. Passou de manhã, você fica até a noite com ele, sai no banho, tá? Nesse nível, e o custo-benefício é muito bom, muito bom mesmo, ele não é um perfume caro, tá? Como todos quase estão caros hoje em dia, né? É um perfume, assim, que vale a pena. Se você gosta de perfume floral, de perfume atalcado, porque ele é atalcado, tá? E de perfume forte, que chama atenção. Se você gosta de perfumes mais suaves, não é pra você, tá bom? Bom, além de falar essas coisinhas que eu falei até então pra vocês aqui sobre a minha opinião a respeito do perfume, eu vou ler pra vocês as notas dele. Porque eu acho muito legal a gente saber as notas. Porque, não sei se vocês são como eu também, acredito que sim, a gente tem algumas notas de coração. Notas preferidas, né? Que a gente sabe que se tem essa nota, a chance da gente gostar é muito grande. Se tem tal nota, a gente não vai gostar tanto. E eu vou lê-las pra vocês agora, tá? Bom, gente. As notas de topo são aldeídos, notas frutadas, bergamota, tangerina e limão. As notas de coração são jasmin, madresilva, flor de laranjeira, heliotrópio, lírio do vale, que pra mim domina total esse perfume lírio, mas isso é uma questão muito pessoal, mas pra mim o lírio sobressai demais, rosa. E as notas de fundo são baunilha, âmbar, fava tonca, sândalo, que eu sinto muito também, almíscar, musgo de carvalho e patchouli. O que deixa ainda mais forte a minha teoria, porque eu não sou perfumista. Eu digo teoria porque eu não sou, gente, profissional, então é uma impressão que eu tenho que os perfumes que tem patchouli, eles grudam no osso, tá? Olha, eu gosto muito de patchouli e eu tenho vários perfumes com patchouli e eu sinto que eles duram muito na pele. E é o caso desse daqui, ele fica intenso, chama atenção e tem uma durabilidade muito alta, tá bom? Bom, gente, então é isso, essa foi a resenha de hoje. Eu super indico vocês que gostam de perfume, de perfume forte, intenso, sensual e romântico ao mesmo tempo, que invistam nesse perfume aqui, tá? Vocês não vão se arrepender. Se vocês souberem se existe maior, se existe de 100ml, 75, 150, 200, um litro, me avisem porque eu vou comprar, tá? Assim que ele terminar, porque, gente, vamos combinar. Ele vai terminar, porque faz um mês que eu tenho ele e olha, onde ele tá, já tá por aqui, tá? Então, realmente eu vou precisar saber se existe um tamanho maior. E outra coisa também, se você já usou, me diga o que você acha dele, o que você pensa, se você concorda ou não, se você não gosta. E também, se você já usou aquele rosa, porque eu vi um também lá na Beleza na Web, um rosa dele, o Gabriel Sabatini, ele é bem rosa, uma cor linda. E, né, já viu, já coloquei lá na minha listinha, vou comprar, porque agora que eu gostei desse, gente, o que tiver de Gabriel Sabatini, eu já tô comprando. Eu amei, amei de verdade mesmo, então eu quero muito ter esse outro. Se você já usou, gente, eu não lembro o nome dele, juro que eu não lembro. É Gabriel Sabatini e ele é rosa, o líquido é rosa, tá? A embalagem é exatamente idêntica a essa daqui, só que com o líquido rosa. Se você já usou, me fale se você gostou, me ajude, porque eu estou pensando seriamente em comprar. Na verdade, dificilmente vou deixar de comprar, porque eu já estou bem apaixonada por esse daqui. Bom, gente, então é isso. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever, caso não tenha feito isso ainda. Tá joia? Um beijão, fique com Deus. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever, caso não tenha feito isso ainda.